Música 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 Amei Amei Eu disse só, 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 só eu vou me chamar Mas se você vai ser Eu disse só, só, só eu vou me chamar Eu quero ser todo mundo por cima Eu ia me chamar, eu ia me chamar Eu ia me chamar, eu ia me chamar Eu ia me chamar Eu ia me chamar, 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 eu ia me chamar Eu ia chamar, eu ia 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 chamar Eu ia chamar, eu chamar Eu ia chamar, eu chamar É amor de a janela, que me envelhece só Eu sou um pássaro de mim Ai, 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 ai Ai, 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 ai O que é que é que é que é que é que é? E viva a guitarra brasileira!